No 3, 2... Ah, não... Nossa, Tica, obrigado! Aqui, ó, atrás! Fechei! Ai, Boni! Ai, Boni, obrigado! Mano, será que o jogo já baixou, velho? Parece que sim, hein? Deixa eu abrir aqui pra ver se tá tudo certinho mesmo. Que isso, Tica? Eu acho que eu baixei o Five Nights errado. Não foi? E sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já trouxe tantos jogos de terror pra esse canal. Porém, existe uma que eu nunca tive a coragem de ir até o final. E é ele, chamado Five Nights 4. O Luskin de antigamente já chegou a fazer um vídeo aí no passado. Porém, pela minha incompetência, eu só cheguei a ir até a noite 2. Olha isso, galera! Eu sou um tapado, mano! Porém, mano, não vou mentir. As coisas mudaram e eu mudei, eu acho. E nesse vídeo, o meu objetivo, mano, é ir até o final do meu pior pesadelo. Deixa um like nesse vídeo, porque eu acho que eu não tô preparado, mano. Ai, se eu pudesse ir embora... Ah, eu vou embora, galera! Tchau! Não, eu tenho que fazer isso, cara. Eu preciso ter isso no meu currículo gamer. Cinco dias até a festa. Adoro festas. O que ele fez dessa vez? Ele trancou você no quarto novamente. Não fique assustado. Eu estou aqui com você. Ai, eu lembro mais ou menos quando eu gravei um vídeo desse Five Nights, galera. Mas vamos esquecer aquele vídeo. Esses são meus amigos. Nice, olha todos ali, ó. A ganguezinha ali, ó. Ai, agora que eu tô reparando, ele me persegue. Ai, ele vê meus movimentos. Oi? Ele tá chorando, mano. Agora que eu tô reparando. Já começa com ele chorando. Amanhã é um outro dia. Tudo bem. Ai, tá. Lembro mais... Nossa. Escutar com cuidado. Barulho de... De... Respiração. Você fecha a porta. Beleza. Se você não escutar nenhuma respiração, usa a lanterna. Tá. Tudo bem. Como é que eu... Ai, eu encontro. Nossa, Scott Carlton. Saudades de você falando no telefone, mano. O esquema desse jogo aqui, pelo visto, ele já deu a dica ali, ó. Respirar com cu... Oh, respirar com cuidado. Escutar a respiração com cuidado. Ai, eu vou ali na frente, né, mano? Hum, papai. Nossa. Por que que meu coração já acelerou, doido? Como é que fecha a porta? Ah, com shift. Tá. Tudo bem. Esse aqui é muito doido, porque não tem câmeras. Tirou tudo. Tirou tudo. Até eu. Nossa, mano. Ai, não briga comigo assim, não, Five Nights. Scott Carlton, cadê você, cara? Cara, eu não gosto dessa escuridão lá no fundo. Eu não gosto mesmo, mano. Ai, volta, Lusquinha, que me bosta. Eu sou o Ken aqui agora, mano. Ai, eu sou a... Aquela criança, né, que tava chorando. É muita calma nessa hora aqui, mano. Esse jogo é... Te exige paciência. Paciência. Um ouvido bom. E muita coragem. Se eu não ouvir, eu jogo a luz, né? Eu jurava que tinha ouvido uma respiração. Opa. Eu acabei vendo. Três. Primeira noite, galera. Espero que nada dê errado. Cara, eu tô escutando o barulho de televisão. Isso tá certo, galera? Quatro. Vem que o meu pai deveria aparecer aqui e falar. Vamos dormir, moleque. É tudo um pesadelo. Ai, queria tanto que o meu pai viesse aqui, cara. Meu pai de verdade. Eu tenho um pai, galera. Vocês sabiam? Ai, eu vi! O que eu faço? Eu... Eu não sei o que eu faço. Opa! Ai, puta. Vamos aqui na frente. Meu Deus! Ai, meu coração. Putz, mano. Ai, entendi. Volta! Ai. Tica! Tica! Não bolinho na mão, não é? Nossa, por que que parou a música? Meu Deus do céu, cara. Que pânico, mano. Isso é a primeira noite. Estou! É o Freddy! Bem miudinho, mano. Cara, eu achei que, tipo, eu nunca ia passar dessa, cara. Tudo bem. Eu juro pra você que isso aqui foi a cagada. Acho que esse aqui, tirando três, foi o primeiro Five Nights que eu passei de primeira, tá, mano? Na primeira noite. Quatro dias para a festa. Você escondeu ele de mim novamente. Eu escondi quem? Esse negócio que tá falando comigo? Ele não vai parar até você encontrar ele. Encontrar quem? Eu achei ele aqui do nada. Beleza, hein, meu parceiro? Por ali. Ali é onde? Aqui? Aqui? Meu pai. Ai, não me olha assim. Que isso aqui é a Mangos? Não é por aqui, não. Eu estava enganando. Isso aqui é o Freddy, galera? Eu tenho tantas perguntas, sabe? Não me olha assim. Ai! Nossa, cara. Pô, eu sabia, mano. Eu sabia que tinha alguma coisa aqui. Eu só esqueci quando ia aparecer. Brincadeira com... Blush... Blush Trapper. Seguro... O quê? O Ctrl... Ai! Colocar ele no X para poder passar duas horas? Oi? Tudo bem. Muita calma nessa hora. Eu tenho que colocar ele no X. Beleza, Lusquinha. Ele levanta em algum momento? Oh, ele ameaçou! Eu vi. Nice, Lusquinha Gameplay. Esse é a primeira vez que eu consigo, tá? Eu nunca consegui isso, mano. Ai, esquipei duas horas, né? Ai, isso aqui não é legal. E aqueles quadros? Tudo bem. Frente. Sou bem. Ai, meu pai. Ai, meu pai do céu. Beleza, Fred? Ai, Fredzinho. Que isso, mano? Eu não gosto de olhar pra aquela escuridão lá no fundo, não, tá? O meu máximo que eu consegui no meu último vídeo foi a noite 2, cara. Oi, Fred. Se liga, mano. Eu te vejo. Tica. Você não me escapa. Aqui do outro lado, ó. Por que que tá piscando a luz? Ai, meu Deus. Ai. Eu vi alguma coisa aqui. Jesus. Eu... Eu acho que eu não deveria ter abrido a porta, né? Cara, pior que eu fiquei confuso, velho, ali. Com a respiração, mano. Tudo bem, vamos lá, galera. Noite 2, porra. Agora que as coisas só começaram. Além, cara, tava tão legal lá, tipo, com duas nois... Duas horas adiantadas, sabe? Tudo bem. Meio-dia, galera. Meio-dia, hora de dormir. Quer dizer, hora de tomar um café. Vira! Ai, eu tenho medo daqueles russos de pelúcia ali na frente, mano. Olha, eu vejo. Ai, ó. Tipo... A luz espanta, né? Tipo, ele foi embora, né? O Bonnie. É o Bonnie, né? Eu sei, Bonnie. Eu sei que é você. Ai, caramba. Eu fico muito com medo de olhar lá no fundo. Balão de cachorro, Bonnie. Olha, ó. A luz espantou, né? Ele foi lá pro fundo, né? Duas da matina. É uma noite calma. É uma noite calma, galera. Acabei de acordar, mano. Tem que ter paciência, mano. Esse jogo é assim, cara. E aquele robô ali, pô? É o novo animatronic? Aí, ó. Tem alguém lavando a louça. Aqui na frente. Aqui. 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 Três. Ai, a sensação de ter alguém atrás de mim, cara. Pô, que bagulho é esse, mano? Que jogo é esse que eu tô jogando? Pônis. Não tem nada aqui pra você, cara. Meu Deus, que barulho de passei esse? Eu não sei. Vira! Tá. Eu não sei se alguém vai aparecer ali. Eu acho que vai, né, mano? Quatro! Tudo bem. Não é nada, não é nada. Nossa, cara. É muito... É leve. Eu te vejo, Bonnie. Você não me escapa. Esses passos, mano, me confundi demais, tá ligado? São os meus misturados com os outros. Ai, beleza. Eu acho que eu vi alguma coisa. Nossa, cara. Sai daí de trás, Bonnie. Não tem graça. Cinco! Oi, Tica. Não tem nada aqui atrás de mim. Tá tudo bem? Volta! Ai, meu mouse. Eu vi. Ai, cara, que agonia, mano. Que aflição, cara. Nada. Não é nada, não é nada. Tranquilo. Ai, beleza. Obrigado, Lucia. Mano, parecia uma eternidade, mano. Parecia que não ia de jeito nenhum. E agora o que foi a noite 2? 3 dias para a festa. Ele partiu sem você. Ele sabe que você odeia isso aqui. Será que essa mesma criança chorona lá do 2 tinha uma criança também chorando, não tinha? Você está bem do lado da saída. Se você correr, você consegue sair. Depressa. Corre em direção à saída. Ai, então ele está falando comigo. Tudo bem, eu fui deixado por quem aqui? Parece que ele não gosta muito dessa festa. É tarde demais. Corra para o outro lado e encontre alguém que possa ajudar. Você sabe o que acontecerá se ele te pegar. Ele quem, meu mano? De quem você está falando? Você pode encontrar ajuda se você conseguir superá-los. Você precisa ser forte. Cara, quem está falando comigo, pô? Ai. Amanhã é um outro dia. Caraca, mano. Tem alguma coisa acontecendo ali naquela festa, velho. Ainda preciso saber o que é. Vamos lá para o Sheetrapper. Preciso te escutar. Vou fingir que eu não estou olhando. Fingi que não olhei. Que canalha. Ele sabe, mano. Não vai dar tempo. Que canalha, mano. Ainda te pego, cara. Mano, ele sabe de todas as táticas. É o filho do Springtrap, mano. Bem miudinho, velho. Quem é esse, velho? Calma aí, galera. É muita pressão aqui, velho. É o seguinte. Hello. Aquilo é novo. Eu estou escutando barulho de passo. O que é isso? O que é isso, gente? Quem está correndo atrás de mim? Pera aí. Ai, só podia ser você, Fredson. Ai, meu Jesus Cristo. Oi? Tem alguém aqui. Ai, meu pai! Nossa. O que é isso? Ai. Ah, tá. Ah, tudo bem. Ah, acabou para mim, galera. Ah, oxe. Ah, entendi. Pera aí, tem alguém aqui atrás. Nossa. Nossa. Estavam todos os três ali, mano. Ai, meu pai, salve de três. É complicado, né? O Fox. Ele. Ele tem que virar ursinho. Ai, ele não vai embora, não, é? Cara. Pera aí, mas eu estou com medo aqui, mano. Ai, duas da manhã. Ai, mas tem um Fox aqui querendo sair do armário. Vou fechar aqui. Fechei. Espera ele virar ursinho. Ai, virou. Tão fofinho, cara. Tem para vender? Meu Deus, mano. Que isso, galera? Vocês estão malucos, pô. Ai, Fred. Você está doido? Ai. Eu esqueci da respiração, mano. Ai. Ai. Tudo bem. Ai, meu maior inimigo vai ser o meu mouse, cara. Porque ele não colabora comigo. Ai, eu queria muito que o Scott Caldo falasse comigo. Aqui, ó. Tem alguém? Ai, meu Deus. Desculpa. Nossa, mano. Eu achei que tivesse alguém ali. Tudo bem, Fred. Ai, se eu pudesse se esconder debaixo da cama, né? Não tem como não. Devia ter... Essa mecânica. Nossa. Tudo bem, Tica? Duas da manhã. Tranquilo, galera. Sem pressa, mano. Tá tudo bem. Tá tudo bem, não tá? Ai, eu vou olhar pra vocês, tá? É estranho porque, tipo, eu tô literalmente sozinho aqui, cara. Ai, eles estão aqui, ó. Hum. Tipo, eu jogo luz espanta, né? E se eu deixar ali acumular? Eu morro. Eu não gosto nem um pouco ali, velho. Ai! Ai! Eu esqueci da respiração, cara. Tipo assim, será que eu tenho que ficar vindo aqui na frente? Acho que não, né, mano? Se pá que, tipo... Acho que dá pra perceber quando tem alguma coisa de errado ali, né? Mano, e quem é esse espaço que fica aqui atrás de mim? Será que é o Fred? Aí, ó. Sei lá, mano. Ai, velho. Será que é o meu pai ali, ó, junto com o meu irmão? Nos quadros? Fox. Eu vi o Fox, tá? Tranquilo. Cara, que susto foi esse que eu tive. Cara, às vezes a respiração, ela me deixa um pouco confusa. Eu não sei se eles estão respirando. Fica um barulho esquisito, mano. Talvez esse barulho esquisito que eu tenho que prestar atenção, né, pô? Nossa, meu Deus. É muito tenso, tá? Tipo assim, é porque eles ficam bem cara a cara com você, velho. Olha aqui, ó. Eu tô cara a cara com um pouco. Aí, ó. O que é isso? É o Fox, né? Tudo bem, Fox. Latindo pra mim. Fecha a porta. Pelo que eu entendi, eu fico um tempo e eles aparecem. Mas eu vou perder tempo com as outras portas, né, cara? Aí, ó. Virou um ursinho de pelúcia, ó. Adoro quando ele vira isso. Olha, 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 olha. Viu? Eu acho que eu não tenho que perder muito tempo lá, não. Meu Jesus. E o Fox, ele vai embora? Sabe o que o Fox vai embora? Ou, tipo, eu tenho que ficar aqui. Ai, eu tenho que ficar fechando essa porta. Hum, virou pelúcia. Beleza. Tranquilo. Duas da manhã. Vamos ver aqui o Fox. Se saiu do armário. Não saiu. Tá ameaçando. Ai, virou. Ai, vai pra trás. Sabia. Nossa, Bonnie. Não me olha assim lá no fundo. Não gosto. Fred foi embora, tranquilo. Ué, Fox. Caçar o que faz? Errar e te ir embora. Bonnie! Eu não tô aqui, Bonnie. Nossa, tá querendo sair. Tá querendo me mamar. Ai, tô no fim. Quando ele vira de pelúcia, cara. Vira aqui. Cara, eu ouvi. Eu ouvi, tá? Putz. Ai, peraí. Tem um bonequinho, não tem não? Tem não? Ai. Tem atrás de mim aqui, ó. Nossa. Aqui, ó. Eu esqueci de fechar a porta. Eu apertei o botão errado. Mano, por que eu fiz isso, galera? Eu não sei. Foi o desespero aqui, mano. É porque eu vi 4 horas da manhã, sabe? Me deu a louca. Ai, sabia. Foxinho latindo. Tudo bem. Não me dá medo, não, Fox. Pode latir à vontade. Quero você virar... Virar bicho de pelúcia. Peraí, dá só um tempinho, Fox. Às vezes, a respiração deles é bem sutil, entende? É de leves. Tipo aqui, ó. É de leves. Entende? Não vai sair, Fox. Tinha esquecido. Tá. Volta. Aqui, ó. Tudo bem? Vai, Mouse. Mouse. Meu Mouse não tá indo. Meu maior inimigo é ele. Nossa. E aqui voltamos. Os bichos aqui... Sabia. Vai, Mouse. Ai, Fox. Morri. Cinco. Ai. Ai, morri. A Bonnie. A Bonnie... A Tica. Nossa, a Tica, obrigado. Aqui, ó. Atrás. Fechei. O Bonnie. Ele tava aqui. Ele tava. Ai, Bonnie. Vai, Bonnie. Obrigado. Eu tava na quinta... Na hora cinco. Faltava só um pouquinho, cara. Eu esqueci do Fox, velho. Nossa, cara. Que susto. Tá. Tá querendo sair, né, Fox? Não vou deixar. Ai, virou de pelúcia. Bom, aqui atrás, ó. Os bichos tão doidos. Ai, eu acho que o... Bonnie. Não. Fox. Vem, Fox. Vira de pelúcia, por favor. Ai, virou de pelúcia. Volta aqui, assim, ó. Tranquila. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? O medo até vai diminuindo. Talvez não. Sem pressa, nosquinha. Tá tudo bem. Tá tudo calmo. É uma noite calma, Tica. Ai, como eu queria o Scott Caldo falando comigo aqui, mano. Tem que ser rápido aqui, mano. Desculpa. Se ouviu, cara? Entendi. É disso que eu tô falando. Nossa, eu cuspi todo o meu monitor aqui, mano. Não tô nem mentindo. Galera, devia ter um Five Nights daquele robô roxo ali, não? Ah, oxe. Oxe, os dois ao mesmo tempo ali, do nada. Meu coração tá acelerando. Quatro da manhã, galera. Quatro da manhã. Tá. Tem alguma coisa aqui. Acho que eu não vou aguentar, não, pô. Desculpa. Tica! Que estranho, Fox. Ainda não tá aqui dentro. Cinco! Muita calma nessa hora. Calma. Ai, eu vi você, Fox. Você acha que eu não vi, mas eu vi. Ai, eu acho que o Bonnie vai entrar. Ai, Bonnie. Te vejo numa outra vez. Ai, Tica. Tá tranquilo, Tica. Fica de boa. Bem que poderia virar agora, né? Por favor! Por favor! Obrigado, galera. Pra quem assistiu esse vídeo, tamo junto. Eu vou fazer uma parte 2, galera. Eu não aguento, não. Nossa, cara. Parecia que eu tava uns três dias aqui, mano. Nessa noite e três. Dois dias para a festa. Eu não quero saber dessa festa, cara. Você pode sair dessa vez. Mas tem que ser rápido. O protagonista desse jogo é essa criança aí, né, mano? Que tá sempre chorando, cara. Ai, eu controlo ela. Eu vou pra cá? Ai, eu vou pra cá. Ai. E essa criança aqui? Onde está seu brinquedo de pelúcia? O meu é o Spring Bone. O meu pai disse que eu tenho que tomar cuidado com ele. Porque ele pode comer o meu dedo? Ele é uma armadilha para dedos. Foi o que ele disse. É o quê? Seu pai é doido. Isso sim. Você não é aquele garoto que sempre se esconde embaixo da mesa e chora? Ninguém está com medo. Por que você está? Para de ser um bebê. Ai, cara. Não fala isso pra mim, não, mano. Você não vê que eu sou uma criança? Oxi. Caraca, mano. Olha os três ali bem miudinhos. Por que você está chorando? Você não gostou da minha coleção de brinquedos? Eu gostei. Nossa, cara. Olha o Fred ali. Só no cantinho. Só olhando, cara. Que bizarro, mano. E essa criança aqui com esse balão? Você está indo para a festa? Todo mundo está indo para a festa. Você tem que ir. É o seu aniversário. O meu aniversário? Sério? Então, oxi. A minha festa é o meu aniversário. Informações aqui. E aí, Fred, beleza? Você pode ficar aqui comigo. Aqui vem aqui comigo. Mas se é o meu aniversário, então não posso ir embora, né, mano? Ah, nem, cara. Para onde que isso tudo vai me levar, mano? Isso aqui é o quarto da minha mãe? Será? Acho que é só desse aqui, né? Nossa. Five nights, galera. Amanhã é um outro dia. Vai, galera. Espera aí, pô. Vamos relaxar um pouquinho? Calma, mano. Eu sei que a próxima é a noite quatro. Deixa eu só respirar aqui um pouco. Está tudo bem, mano? Ai, galera. Vocês querem jogar para mim? Putz, cara. Todo esse clima desse jogo me deixa um pouquinho no meio assim. Tá, mano. Vamos lá, nosquinha. Presta atenção no som. Quatro horas da noite. Ou a quarta noite é um pouquinho mais difícil, eu acho, né? Nossa, mano. Sempre quando eu for para aquela porta, cala a boca. Tudo bem. Nossa, já está aparecendo aqui o Fredson. Tão rápido. Hum, não sei quem entrou aqui. Sabia, cara. Eu ouvi barulhos. Ai, só o gancho. Joga o luz. Hum, hum. Virou o sino. Eu ouvi barulho aqui. Você viu, cara? Ai, o que é que fala assim? Vira a mão. Nossa, eu já tenho três. Eu nunca vi três. Hum, hum. Tá ligado, pô? Eu confundo o barulho dos passos. Meu Deus. Era o barulho dos passos. Eu confundo com a respiração, mano. O Fox aqui, ó. Ai, esqueci dele. Joga o luz, parece que ele volta ao normal, ó. Ai, voltou rápido. Ai, aqui. Atica. Ai. Nossa, mano. Bem que eu tinha ouvido um barulhozinho mesmo, cara. Às vezes eu confundo, pô. Tá ligado? Hum, te espantei, né, Bonnie? Você não gosta, né, de luzinha? Barulho de quem tá mexendo na cozinha? Você vê que tava lavando a louça? Vamos aqui no Fox. Joga a luz, Fox. Ai, foi rápido, né? Só jogar a luz nele, né? Tudo bem. Aqui, ó. Vou fechar. Vou voltar. Ai. Acho que eu mosquei ali, mas eu não sei. Nossa. Nossa, já tomei alguns sustos que, tipo, eu só me tremo. Só fico... Aquela escuridão lá no fundo, pô, me pega demais, mano. Tem que ser muito calmo aqui, entende, pô? Ah, vem aqui pra tu ver, Bonnie. Ah, de sacanagem mesmo, Fox. Tá brincando comigo? Só o gancho. Só o ganchozinho, né? Meus amigos, agora eu não sei muito bem. Oxi. Que isso? Será que mudou? Ué? Agora sumiu, mano. Ai, mano, esse jogo tá me deixando louco. Eu já não tô entendendo mais nada. Ai. Tá, a Tica entrou aqui, velho. Ela tá bem aqui. Duas horas da manhã. Obrigado. Ai, o Fox. Ai. Vira o mouse. Pra cá. Beleza. Beleza. Tudo bem. Tudo calmo, galera. Ai, ainda tá de penúcia. Volta. Eu ouvi, tá? Bem sutil, mas eu ouvi. Ela sumindo ali, engraçado, tá? Tudo bem. Nossa, cara. Tá de sacanagem comigo? Nossa, Foxinho. Ai, cara. Eu não sei se... Oxi. Meu mouse só virou. Ai, eu acho que eu tinha que, tipo... Ter voltado pra tica, né? Talvez eu não tenha que esperar muito tempo ali no Fox, cara. Então é porque eu tô tentando entender as mecânicas. Five Nights, tá? Nossa, galera. Ah, tá achando que... Ai, o Fox vai sair, cara. Ai! Ai. Sabe? Ai, os freios são aqui, ó. Ai, eu ouvi um barulho aqui. Que isso? Como é que o Fox tá querendo sair do armário já? Olha a cabecinha! Só a cabeça! Oi? Pela os dentes, Fox. Ai. Eu não vou esperar a pirata de pelúcia, não. Putz, os Fredsons. Ai, acabou pra mim. O bônis. Ai. 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 Ai! Eu... Eu sabia, cara, que eu tinha que ir ali no Fox. Mas eu pensei, não. Eu vou pegar ali os Fredsons, porque deve ter três. Mas vai dar tempo aí pro Fox. Ai, eu quero chorar. Hahaha. Pô, esse jogo me sabota demais, mano. Que isso, galera. Pra que essa sabotagem toda? Ai, o bonequinho tá doidinho pra entrar, ó. Querendo me dar uma mordida. Tá. Três! É um bom sinal. É um bom sinal, né? Cara, eu ouvi, mano. Tá ligado? Essa respiração aí é muito difícil. Não gosto de ficar cara a cara. Tá ligado, mano? Eu fico cara a cara com um bicho. No meio do meu quarto, mano. Eu só queria pular na minha cama. E dormir. Tudo bem. Pô, ainda não sei como é que eu posso... Posso deter o Fox. Sabe? Sabia! Cara, que arruininha, mano. Ele respirando bem no meu cangote, mano. Tá ligado? Bem no pezinho. Chum. Ai, te embora, tica. Cinco! Meu Deus, é um sonho. Ah, não. Alguém entrou. Senti. Sabia! Tá de sacanagem, mano. Ai, Fox. Por favor, vai te embora. Só vai embora. Só o ganchinho, tá. É um bom sinal. Só o gancho é um bom sinal. Nossa! Acabou pra mim, galera. Ai, meu pai. Tava os três. Meu coração tá acelerando. Ai, o Fox aqui, ó. Do lado. Nossa, cara! Isso foi cagado, velho. Mano! Não, eu tô ligado que ele dá susto. Mas, tipo, não imaginava que seria assim, pô. Sério, galera. Me dá cinco minutos, mano. Cinco minutos. É tudo que eu peço. Um dia para a festa. Por favor, me deixe sair. Por favor! Ai, mano, que estranho, né? Ele ali, tipo, no meio dos animatronics ali. Sei lá, assustador pro bicho. Por favor, me deixe sair. Ai, tá chorando, velho. O cara tá assustadaço. Ah, seu canalha! Eu te pego, tá? Ah, não vai dar mais tempo. Ah, velho. Me desculpa! E aqui chegamos. Foi difícil, mas chegamos. A famosa quinta noite. Ah, eu acho que eu não tô preparado não, galera. Já tô ansioso, já, doido. Tudo bem, cara. E agora, mano? Temos algumas surpresas aqui? Temos alguma coisa, cara? Agora o negócio fica mais tenso. Vai. Tudo bem. Meio dia. Quadros. Agora eu não sei, mano. Agora eu estou com medo. Ai, eu não sei, cara. Tudo pode acontecer aqui, entendeu? Agora é o meu fim, galera. Por que eu sinto que o som tá diferente? O som tá diferente? O quê? Eu acabei de jogar a noite cinco. Eu senti um som diferente, pô. O que significa, mano? Ai, ó. Sei lá, não parece barulho de passo. Tem alguma coisa aqui na frente? Não. Eu tô confuso dessa vez. Eu tô muito confuso. Scott Calton? Ó, eu escutei um barulho. Tipo, aqui, ó. Agora eu escutei outro aqui, ó. Aqui, ó. Mano. Eu não sei, cara. Cadê os outros? Cadê os outros? Cadê os outros? O que era aquilo que tava me olhando? Eu joguei a luz, mas esqueci de fechar a porta. Eu tenho que ter, tipo, um microfone aqui que escuta áudio 4D, pô. Parece que ele tá passando ao redor da minha cabeça, entende? Eu ouvi o barulho do... Ai, ó. Ai. Então... Eu tinha que fechar a porta. Você viu que deu certo, né? Fechar a porta e deu certo. Entendi. É isso. Mas, pera. Ele fica... Indo... Do lado pro outro. Aqui, ó. Tá ligado? Aqui fica de gracinha. Tá aqui. Ai. Ele foi pro lado. Ele corre muito rápido. Duas. Alguém riu. Que isso? Que que era aquilo? Cabeça. De quem, meu pai? Sabe se eu tenho que me preocupar com ele? Ai. Ai. Nada. E aqui na frente? Nada também? Eu não sei. Ai, mano. Até que foi de boa. Esse susto. Não me assustei tanto, não. Eu acho que é a pressão desse junk que vai... Sabe? Ele vai te deixando meio lelé da cuca. Poxa, mano. O bichão ali te olhando ali lá no fundo te causa arrepios, tá? Aqui, ó. Beleza, som. Sacou? Ai, volto. Entrou. Vai me dar um calafrio ele ali, mano. Parado. Ele tá aqui agora. Não me escapa, Fred. Não me escapa. Não corre de mim, Fred. O que que foi isso? Essa risada, mano. Ai. Essa risada é o quê, pô? Tipo, essa noite aqui. Eu tenho que me preocupar só com esse Fredzão sinistro, mano. Tipo assim, até que deu pra entender a mecânicazinha dele. Entende? Sacou? Ele fica dando a volta pela casa, mano. Correndo, puxa, é rápido, né? Aí ele fica dando uma risada. Qual é a graça, Fred? Esse barulho, pô. Entendeu? Ah, entendi. A risada é quando ele tá aqui dentro. Acho que ele tá aqui dentro, ó. Aqui, ó. Não. Morri. Eu não sabia onde ele tava. Atrás de mim, eu acho. Vou fazer assim, ó. Quando ele ri, eu acho que ele tá lá na frente ou atrás de mim, pô. Relaxa, pô. Eu vou zerar esse tempo. Eu vou zerar o Five Nights. Tenha calma. Entrou. Entrou. Que sinistro, mano. Eu não tinha que jogar a luz nele ali. Ele ficou parado só me encarando. Deixa eu pegar só um pouquinho focado aqui, meus amigos. Só pra eu poder conseguir até o final disso. Cara, acho que eu só tenho que piscar bem rapidinho nele, né? Tipo, eu vi ele ali, ó. Pisquei e volto. Ele entrou, será? Ele entrou? Acho que ele entrou, né, mano? Que canalha ele tinha entrado? Sabia, mano. Puxa, é muito ligeiro. Ligeiro você, hein, Fred? Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Três da manhã. Tranquilo, galera. Ai, eu achei que ele tava ali. Deixa eu ouvir vir aqui, tá? Ai, ele entrou. Eu não sei se ele entrou. Ele tá de gracinha. Ele tá muito de gracinha. Será que ele tá aqui? Ele tá aqui, hein? Ai, ele não tá aqui, não. Quatro! Ai, ele entrou, não entrou. Esse parque, ele entrou, mano. Ai. Ai, foi-se embora. Foi-se embora. Ele tinha entrado mesmo. Cara, ele tá muito rápido. Eu tô com medo. Meu coração tá acelerando. Tá muito acelerado. Putz, mano. Por que esse jogo é assim, mano? Aqui, ó. Ele tá dando a volta. Ah, acho que ele entrou. Ele tá bem aqui, ó. Cinco! Meu recorde, galera. Eu ouço ele bem aqui, ó. Ele deu a volta. Ele tá brincando comigo. Ai, morri. Ele tá bem aqui, ó. Não tá mais. Aqui do outro lado. Eu vi. Para com isso, Fred! Eu só quero ser seu amigo! Entrou. Ai! Será que eu só jogo luz? Talvez seja isso mesmo. Cara, que pressão é essa, mano? Eu não tô aguentando, pô. Eu não tô aguentando. Caraca, velho. Se vocês pudessem sentir o meu coraç... Meu Deus! É sério! Mano! Caraca, eu senti o meu coração, cara. Vocês não podem, né, mano? Eu queria tanto. Eu queria tanto. Meu Deus, cara! Ai! Tava gravando. Diz pra mim que tava! Pá! Pá! Eu tenho que conferir sempre, galera. Porque imagina, pô! Se vocês perdem esse momento. Massa! Olha, mano! Quem são essas pessoas, cara? Tipo assim... Essa pessoa aqui do... Com a cabeça do Fox. Ele tava me assustando, pô. Nossa! O seu irmão é meio que um bebê, não é? Eu sou o irmão de quem aqui? Por que não ajudamos ele a olhar mais de perto? Ele vai adorar. Não! Por favor! Nossa, cara! Tadinho do bicho, mano! Ele só tá chorando, cara! Desde quando eu vi ele a primeira vez. Vamos lá, pessoal! Vamos dar uma carona pra esse rapazinho. Ele quer chegar mais perto, pessoalmente. Ai, eles estão me levando! Olha ele falando. Não! Eu não quero ir! Eles estão me levando pra onde, cara? Que bizarro, Dany! Não! Por favor! Todos eles me segurando, ó. Você ouviu, rapazinho? Ele quer chegar mais perto. Ha! 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 Eu acho que o pequeno rapazinho quer dar um grande beijo no Fredbear. No 3, 2, 1... Ah, não! Não, 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 não! Ah! Ah! E acaba assim! Mentira que acaba assim, galera! O animatronic pegou ele assim, ó! Ah! Deu uma mordida, cara! Pô, isso acabou com o meu dia, cara! Ah, isso acabou com o meu dia, velho! Ha! Ah, eu tô triste! Ha! Caralho! Preciso de um tempo! Eu não vou mentir, mano! Tipo, de todos os finais de Five Nights, esse daqui foi o mais triste, o mais pesado, o mais, sei lá, velho, tudo de ruim foi esse final aqui, cara! Na moral, velho! Caralho, isso realmente foi triste, velho! Era porque era uma criança, mano! Entendeu? Ele tava, tipo, querendo ir embora já há muito tempo da festa dele. Meu irmão tava lá, cara! O meu irmão! E como sempre, aquela velha tradição, galera! O importante é eu ter chegado à famosa quinta-noite! Depois daqui é só bônus! Vamos dar uma olhadinha aqui! Na sexta noite! Agora eu nem sei o que eu faço! De verdade! Sente o clima desse jogo, mano! Eu não sei, eu tô tão confuso, mano! Ai! Fredsons! Ai! Ah! É... Peraí! É porque eu esqueci por um momento, mano! Como é que funciona a mecânica, pô! É porque o meu cérebro já derrepeu, galera! Desculpa, mano! Ah, tranquilo! Voltamos! Ai, mas... Eles estão muito rápidos! Ai! Foquizinho entrou, né, canalha? Claro! Ai! Ai! Já é uma hora da manhã! Ai! Peraí! Mas tem alguém aqui, ó! Não! Aqui atrás! Ai! Voltamos, que é player! Aqui, ó! Ai! Mas o Fox aqui vai sair! Tá saindo! Ai! Tudo bem! Ai! Nossa! Aqui atrás! Meu Jesus! Aqui, ó! Ai! Tudo bem, nem nada! Fox! Fox! Caraca, Fox! Vai embora! Ai! Duas! Meu máximo! Ai! Atica! 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 Ah! Eu já não aguento mais! Canalhas! Três! Tudo bem! Meu máximo! Nessa noite, seis! Tranquilo! Ai! Os bichos aqui, ó! Tudo atacado! Ai! Volta! Ai, mano! Eu fiquei na dúvida, tá ligado? Se, tipo, era respiração ou espaço! Ai! Que isso, mano! Vamos parar de gracinha! Cara! É muita pressão essa noite, seis também, tá? Se eu morrer, acaba o vídeo! Quatro! Ai! Que isso, mano! Tudo bem? Tudo bem? Nada! Não é nada! Eu não sei! Tudo ficou tão calmo! De repente! Ai! Ai, na moral, mano! Eu nunca mais vou ser o mesmo, galera, depois disso tudo! Sério, mano! Eu acho que isso aqui foi o Five Nights... Assim... Não vou mentir, velho! Foi o mais difícil! Eu achei que não ia superar o dois, mano! Mas superou, cara! Cê tá maluco! Enfim, eu fiquei sabendo que tem um famoso Sister Location! 10 mil likes e eu trago, galera! Só se vocês quiserem mesmo, mano! Cê tá doido? Eu acho que eu vou sonhar com aquele Fredzão, hein? Me olhando à noite... Ai! Galera, obrigado pra quem assistiu esse vídeo! Vejo vocês no próximo, tá? Eu, eu, eu... Eu tô acabado, galera! Eu tô com depressão, ansioso, triste... Esse jogo fez tudo de ruim comigo, mano! Eu não aguento mais! Obrigado! Tchau! Acabou pra mim, mano! Eu nunca mais vou ser o mesmo, velho! Nunca mais, mano! Paralho, tchau! Paralho, tchau! Paralho, tchau!